O Comondor é um dos cachorros gigantes que sempre é alvo de olhares por onde passa, e não é à toa. Com uma aparência exótica que lembra bastante um esfregão em cima de quatro patas, o cão Rastafari parece que fez dread nos seus pelos. Essa é uma raça de cachorro que desperta muita curiosidade das pessoas, e com certeza a pelagem do Comondor é sua característica mais marcante. O que poucos sabem é que por trás do seu visual inusitado, o cachorro Comondor é dono de uma grande personalidade e tem muita coragem. Por causa de sua pelagem grossa e extensa, o Comondor é considerado o cachorro com os pelos mais pesados do mundo canino. Seu manto pode ter até duas mil divisões e chega a pesar incríveis seis quilos. Apesar de estar entre as raças de cachorro grande, o cão Comondor era facilmente confundido com as ovelhas, tudo porque sua pelagem foi desenvolvida para dar essa impressão. Pouco se sabe sobre a história concreta desta raça. No entanto, segundo registros, ele surgiu na Hungria. Durante muitos séculos, o Comondor era o rei do mundo canino no país, sendo bastante utilizado no campo para proteger rebanhos. Além do instinto protetor, esse cachorro grande utiliza de sua pelagem grossa para se autoproteger, seja de condições climáticas extremas ou ataques de predadores. Se um dia você pensar em adotar um cachorro desse como pet, saiba que ele é bastante calmo e atento. A personalidade do Comondor carrega traços do seu passado como o cão de guarda. Isso porque ele está sempre pronto para defender sua família humana e proteger o lar em qualquer situação. No entanto, não é um cãozinho que gosta de ficar sem companhia por muito tempo. Além disso, anda sempre desconfiado e alerta. Com uma personalidade forte, ele se destaca por sua inteligência e instinto de vigilante. Se inscreva no canal e ative o sininho.